O anúncio do ingresso do Pato Vôlei Feminino na Superliga C foi realizado em entrevista coletiva no Largo da Liberdade, em Pato Branco. Neste ano, serão 78 equipes masculinas e femininas participando da principal competição do vôlei nacional. Isso é um desafio e tanto para nós, mas está sendo muito gratificante poder participar da Superliga. Acho que o Pato Vôlei tem muito a agregar, talvez assim não neste ano especificamente, mas é o começo. É o começo do profissionalismo, nós estamos arranhando aí essa parte profissional. Os desafios para o Pato Vôlei serão gigantescos, porque esta fase da Liga Nacional na Série C é disputada em apenas uma semana e vale a vaga lá para a Série B, que já começa em janeiro. A preparadora física do Pato Vôlei, Ana Paula Rotti, destacou que será uma briga contra o relógio para preparar a equipe. A competição acontece em cinco dias, então a gente tem jogos todos os dias e vocês sabem que no alto rendimento o desgaste é muito grande. A gente trabalha com muitos saltos, o desgaste realmente é alto. Então o nosso maior desafio é porque nós só encontraremos a equipe completa a partir do dia 19 de outubro e a competição começa no início de novembro. Então de 19 de outubro até o início de novembro a gente vai estar aí com treinamentos em dois períodos. Então o desafio é a gente conseguir fazer um planejamento para que as meninas não venham a lesionar, que elas não tenham desgaste, não sejam treinamentos tão extenuantes para que a gente chegue com força máxima lá na competição. Será a primeira vez na história que Pato Branco vai entrar no cenário nacional do vôlei. Para viabilizar a participação do time na Liga Nacional C, o apoio da iniciativa privada e da Prefeitura Municipal foram fundamentais. É uma inspiração, é um propósito. Eu acredito no esporte como inspiração das crianças. O projeto que eles têm na Fundabem hoje, que apoia 50 crianças e que vai ser estendido isso, isso me trouxe uma inspiração de apoiá-los. E participar de uma Superliga, estar próximo dos times de base nacional, isso é um sonho. E é um sonho dessas pessoas que estão há 20 anos aí no esporte. Esse planejamento que a gente fez desde o início da gestão faz com que realmente Pato Branco se torne uma capital esportiva nas modalidades de alto rendimento. Nós temos todas as nossas modalidades coletivas disputando competições estaduais e algumas nacionais. E o Pato Vôlei vem realmente para brilhantar mais ainda esse calendário de atividades esportivas em Pato Branco e faz com que Pato Branco entre no radar nacional também no vôleibol.